oi bom dia pessoal bom dia tudo bem estava com eu achava que tinha começado aqui a transmitir porque porque estava com um problema né com um problema de internet mas acho que agora foi o link tô colocando aqui para ver o bom dia demais e colocando o o bom dia Davi só para comentar e e o tema do tempo e eu acredito que que você perde por exemplo no tempo faz um lance mal um lance ruim porque é a gente joga mal mesmo então quando nós temos um problema muito grave do tempo seja você faz lances normais teoricamente isso não deveria acontecer e outra coisa as partidas de xadrez hoje em dia para ter partida de 67 horas então é muito tempo mesmo prefiro eu não utilizar tanto tempo e descansar antes da partida e vai ser interessante realmente a culpa vai ser difícil mas vamos tentar temos agora uma rodada extra aliás eu joguei duas copas antes dessa empatei três partidas perdi uma assim que espero ir melhor na próxima né o luis carlos bom dia obrigado daniel partida foi a partida foram interessantes embora o resultado não demonstra a partir da partida a partir da partida foram realmente tensas interessantes e sobretudo fiquei feliz de não ter e jogado tão mal como na partida anterior parte anterior eu exagerei bom eu vou trazer para vocês hoje duas partidas como como prática como eu costumo fazer é a primeira partida vamos ver algumas considerações questões que eu tenho que eu tomo normalmente eu gosto falar e no xadrez primeira partida que eu vou mostrar na partida do mestre campelo versus o rei de aluno do nosso curso e temos algo bem interessante por exemplo e quatro para ter começou com e4 e cavalo f6 e este aqui é o primeiro problema e gente e eu acredito que no xadrez a gente sempre tem que começar e jogando coisas que não porque não você não fica inferior a ideia da lequine é uma ideia interessante mas aí é interessante para surpreender para uma partida e não nos dias de hoje hoje na maioria dos jogadores sobretudo jogador forte está preparado contra a lequine então fica muito mas muito difícil defender esse tipo de posição sempre o branco fica um pouco melhor com muito espaço e o jogador das negras sofre bastante na posição então eu não recomendo para ninguém jogar alequine eu entendo que um dia para surpreender está ok com assim como todas as as aberturas mas ao longo prazo isto não vai favorecer nosso xadrez então e 5 cavalo de 5 e de 4 a linha principal né bom encontrar 16 temos duas linhas principais aqui que são c4 e cavalo f3 e para quem não conhece ele aqui né temos que lembrar que a ideia da lequine a defesa aqui né é provocar o avanço dos peões para depois atacar eles com uma facilidade lembrando que me entra mais avançados estejam os peões mais fácil vai ser vão ser de atacar então c4 cavalo b6 cavalo b6 perdão e é por d aqui existe c por d e é por d e eu acredito que a melhor é capturar mesmo campeão é mais sólida só que você vai ter que lutar com um pouco menos de espaço a partir da toda então cavalo c3 o lance bom dentro desta posição e bispo d3 tanto tanto na posição quando captura dp1e quando captura dp1c o principal problema do jogador das negras é esse bispo esse bispo em c8 é um bispo que não tem em casas então o jogador das negras vai ter que resolver esse problema de uma forma que muitas vezes não é a maior ortodoxa então é bem interessante ver como trabalhar contra esse tipo de posição é por isso que aqui jogar um cavalo c6 e o cavalo não vá para f3 logicamente porque se o cavalo vai para f3 sempre vai permitir e o bispo g4 é cravada então esse cavalo é lógico por e2 o rock e rock aqui a pergunta que é desse cavalo b4 funciona normalmente não tem que se preocupar porque simplesmente você pode retroceder o bispo esse cavalo por c4 é só jogar a 3 e agora temos um pequeno problema bom o jogador das negras tem um pequeno problema que se ataca o cavalo e se ameaça o mate em h7 então esse é um problema por isso que ele jogou o bispo f6 vamos retroceder a partida aqui bispo f6 e bispo e3 continua com o mesmo problema o cavalo b4 continua e se funcionar aqui jogou d5 e então este d5 é um lance que é temático nesse tipo de posições é um lance que se faz para e e contrarrestar a vantagem do branco branco no centro branco tem muita vantagem no centro de espaço né então é uma ideia para lutar contra essa vantagem de espaço mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar também de não perder por depois do avanço a c5 que aliás seria possível nesta posição normalmente quando se joga c5 o bispo está fora provavelmente em e6 e aí joga cavalo c8 o cavalo vai para e7 e tenta ir para f5 para atacar o peão de d4 com o bispo e os dois cavalos isso é natural é normal nesse tipo de posições e na lequine o branco preferiu jogar b3 e porque b3 bom para manter o controle do centro e para evitar que o cavalo vá para c4 ou seja na maioria da posição é depois de c5 este cavalo vá para c4 esta é muitas vezes é a ideia da posição e eu acredito que aqui o jogador das brancas ele misturou algumas coisas assim como jogador das negras na ordem de jogada mas a ideia é para evitar o cavalo c4 bom b3 e d por c4 e aqui temos problemas problemas sérios vamos imaginar o seguinte estamos em uma posição onde temos pouco espaço bom dia Robson tudo bem temos pouco espaço e além de ter pouco espaço damos a possibilidade a nosso adversário de como posso explicar de ficar com o centro só para ele isso é algo que a gente tem que evitar sempre você não pode ceder o espaço para o adversário eu sei que tem que que é um lance que parece muito feio mas eu acredito que até jogar bispo g4 seria melhor qualquer coisa que não seja jogar d por c e permitir que o nosso adversário ocupe o centro todo agora a gente vai ter que fazer mágica para contra atacar o centro por exemplo temos que lembrar que este tipo de lance sempre pode levar um bispo por h7 depois check e o cavalo cai vamos retroceder e como eu insisto estamos em uma posição de peões colgantes os peões colgantes são peões extremadamente fortes, agressivos, dinâmicos então você tem que tentar forçar o avanço deles mas ao mesmo tempo se você pode evitar que seu adversário possa ficar em uma posição de peões colgantes evite, ao menos que já tenha trocado peças e nesse caso com poucas peças aí sim, esse tipo de peões é uma fraqueza, é uma debilidade é algo que não é bom g6 o branco jogou cavalo e4 e este é o momento importante o momento pelo qual eu escolhi esta partida e pelo qual eu quis compartilhar com vocês esta partida bom é evidente que com este lance não só a ideia do jogador das negras era colocar o bispo em g7 mas também capturar em d4 antes não podia porque sempre tinha bispo por h7 ou seja, estou falando neste tipo de posições cavalo por d4 cavalo por d4 bispo por d4 e a captura não seria possível por bispo por h7 logicamente e aí ganha a dama mas depois de g6 tudo bem o jogador das negras ele quer jogar ele quer capturar em d4 só que temos um pequeno problema e isto é importante o avanço nos peões na quinta fileira gente você faz sim e só sim é precisa é necessário não tem outra forma de jogar ou seja depois de cavalo e4 bispo g7 sempre sempre traz problema o avanço o peão na quinta fileira se não for para atacar se você não vai atacar evite o avanço na quinta fileira por quê? porque quando você avança você deixa fraquezas as caças que estão nas laterais do peão ficam fracas são caças ideais para cavalos neste caso com esse lance permite que o jogador das negras possa jogar cavalo e5 que é um lance muito lógico forte e que deveria ter sido feito na partida ou seja jogar cavalo e5 e depois tentar com c6 estourar o centro do branco isto seria o ideal isto seria o que deveria ter sido feito na partida eu na verdade não entendi o porquê não jogar isto aqui o lance lógico seria claramente cavalo e5 o que aconteceu é que o rei joga f5 e então temos que ter uma coisa muito clara na grande maioria das vezes quando teu adversário ameaça uma peça a pior decisão é ameaçar uma peça do nosso adversário gente isso rara vez dá certo tem exceções tem as vezes que você faz um lance intermediário e funciona mas gente você tem que duplicar triplicar o cálculo porque isso quase sempre dá errado então evitem esse tipo de temas se teu adversário ameaça uma peça tira a peça na partida o f5 logicamente perde então vamos ter muito cuidado nesse momento vamos evitar fazer lança desse tipo aqui ele jogou d por c6 bispo por a1 e bom esta era a ideia esta era a ideia do jogador das brancas talvez pensou que depois de dama por a1 p1 por cavalo captura e p1 por p1 e embora o rei esteja exposto tem qualidade demais essa posição mesmo assim não seria tão boa mas tudo bem eu acredito que essa foi a ideia o problema como eu falei é que você tem que calcular muito bem quando ameaça uma peça e você ameaça a peça do seu adversário porque sempre tem um lance intermediário que foi o que aconteceu na partida e os lances intermediários são muito fortes porque a gente normalmente não espera a gente só calcula de forma lineal então aqui depois de cavalo c5 simplesmente o branco ganha material e com isso ganha a partida então o aprendizado importante não ameaça e peça do seu adversário você tem que estar muito muito seguro tem que analisar muito bem mas nunca ameaça e peça do seu adversário quando o seu adversário ameaça a sua primeira normalmente quando você aprendia o xadrez antes antes diziam o lance o grau tratava assim o lance um lance de ataque um lance de defesa e estava o lance neutro mas se você se o seu adversário ataca você faz um lance de defesa o lance de ataque rara vez funciona contra outro lance de ataque então bispo é 5 quando falo sobre ataque falo de ataque estou falando de ataque a uma peça não de contra-ataque então cavalo por b7 duas peças por uma rei das negras exposto a posição é muito fácil de vencer dama c8 e aqui o branco ataca o cavalo e o negro joga f4 qual é a diferença entre este lance e a posição anterior simples é evidente que não tem nada para ameaçar não tem uma peça sem defesa exceto o bispo d3 e cavalo c5 era um lance fraco não era um lance bom o branco continuaria com vantagem só que ele quis evitar f4 f3 então aí tem uma justificativa dama por b7 f por e5 uma vez que desaparece some o cavalo pelo bispo de caças negras a posição pior ainda mais torre d8 e nunca é bom ficar cravado é por isso que dama b3 lógica e não sei se o jogador das brancas pensou que c5 poderia ser ameaça agora por enquanto c5 sempre vai ter dama d5 assim que por enquanto não é uma ameaça mas não tira que a posição esteja perdida dama c8 c5 cavalo d5 bom como eu falei o rei exposto e desvantagem material é o que eu sempre insisto com meus alunos é um bom momento para abandonar cavalo f4 vamos capturar em d5 e depois jogar e6 cavalo por d5 bispo por d5 e abandonou porque não tem como evitar bom e6 e6 torre d1 primeiro e está totalmente ganho então qual foi o principal problema desta posição gente por que perdeu tão rápido o jogador das negras simples e vamos começar com a escolha de aberturas as vezes você diz não mas eu não fiz nada errado e perdi tudo bem mas a escolha de abertura talvez não foi melhor a alequine por exemplo uma posição que sempre vai trazer problemas ou que na maioria das vezes vai trazer problemas para vocês então deve ser evitada na verdade uma outra partida pode ser jogada mas nem sempre vai dar certo depois quando você tem um momento quando você vê que seu adversário faz um lance que talvez dá oportunidade você tem que aproveitar esse é o momento da oportunidade é o momento de ficar com o único que você tem nesta posição com cavalo e5 você conseguia manter pelo menos o controle da posição e depois de c6 tentar estourar totalmente tentar quebrar o centro do seu adversário e ficar com uma posição decente e por último nunca o evite sempre que for possível ameaçar a peça do seu adversário quando ele ameaça a sua primeiro normalmente isso como falei vai dar errado então vamos tentar evitar esse tema então isso eu queria mostrar com esta partida como falei Campelo versus Reis e agora eu vou mostrar como sempre como é costume uma partida minha o tema de avanço a quinta fileira é complicado mas na verdade eu quero depois tratar algumas coisas aí também com vocês mostrar algumas coisas sobre o peão na quinta fileira pão na quinta fileira só se faz quando você vai atacar então eu vou mostrar agora uma partida que eu joguei há muitos anos mas que eu gosto demais talvez uma das melhores partidas que eu joguei na minha vida e tem de todo um pouco então e4 c6 e cavalo c3 perdão d5 e cavalo f3 bom esta linha é sólida na verdade dá poucas possibilidades ao branco de alguma vantagem mas dá para jogar de nada mestre o rei estava presente então aqui a linha principal é bispo g4 ele jogou d por e e bom aqui cavalo d7 não é um lance bom porque o branco pode jogar bispo c4 bispo f5 também não é bom porque cavalo g3 estava na posição normal com tempo de vantagem assim o lance correto é cavalo f6 cavalo f6 e g por f6 e se toma assim se captura assim porque a ideia é jogar com o bispo g4 explorando que o cavalo do branco está em f3 esse cavalo é recomendado ser desenvolvido por e2 recomendado desenvolver o cavalo por e2 então d4 bom bispo g4 que é lógica c3 e o bispo f5 perdão f5 aí realmente podemos dizer que não foi o melhor lance né então tem que jogar c3 cavalo d7 e bispo c4 e este é um momento bem curioso porque porque quando você joga bispo c4 automaticamente lembra aquele que você aprende quando criança o mate legal e os temas de bispo por f7 e eu já comecei a imaginar a possibilidade de jogar bispo por f7 ou cavalo g5 para ameaçar bispo por f7 então dama c7 e este é um momento curioso e interessante da partida por que? porque justamente permite entrar em uma posição típica de e os mates de legal só que uma posição difícil porque bom eu joguei cavalo g5 e pensei que estava totalmente ganho né eu falei não hoje aqui o branco está ganho porque depois de bispo por d1 bispo v7 cheque come a dama peão de vantagem par de bispos a posição parece que está perto de estar ganha para o jogador das brancas só que retornando a posição da partida da partida o negro tem cavalo e5 que é um lance muito forte o cavalo e5 um lance que realmente eu não imaginei na partida graças a deus eu encontrei como defender mas é um lance que eu fiquei apavorado quando eu vi essa possibilidade bom o primeiro pensamento aqui logicamente é bispo por f7 não funciona e bispo e2 é bom bispo por bispo e cavalo d7 a posição vai ficar mais ou menos equilibrada então d por e5 e vamos complicar ainda mais a posição bispo por d1 bispo por f7 e temos neste momento uma peça pela dama mas existe o lance bispo f4 que é um lance muito forte porque ameaça e6 e captura c7 eu confesso que quando cheguei nessa posição achava que a partida ia acabar em poucos lances eu falei bom se tira a dama torre por d1 e devo ter algum mate em poucos lances deve existir um mate aqui rápido incrivelmente o meu adversário fez bispo g4 que é um lance extremadamente forte e temos que reconhecer que o mestre sope o mestre transformar o guilhermo sope encontrou os lances de defesa os melhores lances de defesa na posição podemos ver como ele consegue controlar o centro ele consegue controlar o centro ele consegue defender da melhor forma na posição parece incrível então e6 rei c8 captura c7 e bom cheguei na posição com um mapeão de vantagem mas infelizmente tem um bispo em f7 que não faz absolutamente nada cavalo e4 com bispo f5 e agora eu joguei f3 sem dúvida o melhor lance seria cavalo g3 e depois torre d1 eu vi isso na partida mas não sei porque não não prestei atenção necessária e depois de f3 torre d8 bom rei e2 queria mostrar este final para vocês bispo captura captura e b5 chegamos a posição de uma posição de ataque chegamos a um final um final de torres que não é fácil um final de torres que não é fácil eu tenho um peão em e6 de vantagem mas peões dobrados e bispo de cores opostas sobretudo o tema de bispo de cores opostas complica demais o final então o que devemos fazer nesta posição primeiramente o peão de h7 é um alvo então uma coisa importante é não deixar que o peão de h7 possa avançar porque uma das possíveis uma das possíveis opções para vencer na partida deveria de capturar esse peão então g3 é um lance que você não gosta de fazer porque o ideal seria passar a torre pela terceira fileira para jogar do h3 mas ao mesmo tempo tem que evitar que o bispo vá para f4 e possa jogar h5 h4 por exemplo então g3 a5 e bom b3 tenho que manter a posição bispo g5 não pode não posso deixar que o adversário jogue h5 então h4 e torre f1 e torre f1 é com a ideia de se em algum futuro eu posso jogar torre por f6 e e7 pelo menos para dar oportunidade de que o bispo possa jogar outra ideia é tentar jogar com torre f5 e torre f5 e torre h5 que por enquanto não funciona mas é uma ideia a tentativa ou a tentativa também pode ser ou seja jogar f5 para quando capture poder jogar com g4 claramente teria que jogar g4 primeiro depois c5 e g5 mas são ideias normais dentro dessa posição foi necessário aí mestre então a4 bom b por a b por a e torre d4 que é um lance bom porque ativa a torre que é preciso ativar a torre para poder jogar torre f5 e torre por h5 e perdão e torre h5 torre por d4 torre por c por d4 e torre b8 é lógico que o jogador das negras tem que aproveitar as possibilidades dele é o que eu insisto se teu adversário te dá possibilidade aí você tem que explorar as possibilidades então com torre b8 o jogador das negras tenta ativar a torre que faz toda lógica faz todo sentido nessa posição você não pode ficar parado esperar que seu adversário vença então essa forma de ativar a torre com certeza permite que ele tenha algum tipo de contra jogo rei d3 e por exemplo agora eu mantenho a ameaça de torre f5 com ideia de torre h5 torre f5 com ideia de torre a5 mas ele jogou torre b2 e bom o passado aqui é um problema então o negro conseguiu defender ele jogou da melhor forma possível ele conseguiu defender eu tive uma pequena imprecisão mas cheguei a um final com vantagem mas dificilmente posso vencer a torre é muito ativa o peon de arra como se o jogador das negras avança rapidamente com a4 a3 fica extremadamente difícil aí poder fazer algo de brancas é por isso que a decisão foi jogar torre por f6 simplificar e chegar em um final que está empatado mas que o branco precisa perdão que os jogadores negros precisam jogar da forma correta captura e7 bom torre 8 torre b8 única e chegamos nesta posição finais de bispo de cores opostas e eu sempre insisto o pessoal diz que o final de bispo de cores opostas empata a maioria das vezes é assim mas você tem que encontrar os pequenos detalhes da posição tem pequenos detalhes que fazem a diferença e se você não encontra com certeza pode perder qual é o segredo desta posição qual é a ideia desta posição bem simples a única alternativa que o branco tem para vencer é conseguir passar esse peão é mestre foi necessidade mesmo era a única forma de tentar vencer esse peão e este peão ou ou seja avançar e manter o peão separado por mais de duas casas ou por defeito capturar o peão de a4 logicamente nada disso é fácil então a primeira parte do plano o negro jogou rei d6 que é um lance bom um lance lógico ele evita que o peão possa ir para e5 e como falei a posição está empatada mas um dos problemas principais é que muitas vezes a gente pensa que empatado significa que a partida acabou não quando a posição está igualada ou seja por este caso a posição está igualada significa que tem muitas possibilidades de empatar mas a partida não está empatada ou pelo menos não empatou por enquanto ele jogou ou perdão eu joguei rei c4 e aqui era bem simples a forma de empatar era só jogar a3 para que esse peão ficasse fixado em caça preta e uma vez que ele jogasse a3 de branca você não teria como vencer ao invés disso meu adversário jogou bispo d2 bom g4 e agora o último lance dele é fatal ele jogou h6 que é um erro grosso nesta posição ainda ele poderia jogar a3 e empatar mas h6 perde e perde vem como em uma posição que parece totalmente igualada ele perde porque simplesmente posso jogar a3 e agora vou criar peões separados e passados vai ter um peão separado por mais de duas colunas e sabemos que nos finais de bispos de cores opostas o mais importante é a separação de duas ou mais colunas então ele jogou bispo c1 rei b4 bispo b2 e bom podemos ter um minuto aqui para pensar qual seria o lance correto nesta posição qual seria nosso lance aqui para poder vencer porque ainda precisamos fazer algumas coisas para vencer né tchau 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 Se tomamos em consideração o que eu tinha falado, fica relativamente fácil encontrar o lance, verdade? Neste caso, eu preciso de peões separados de pelo menos duas colunas. Então, se jogasse rei por a4, correto, perfeito Daniel. Se jogasse rei por a4, bispo por d4, e eu não vou conseguir separar os peões por duas ou mais colunas. Agora, se jogo e5, f por e5, d por e5, bispo por e5 e g5, vou conseguir peões separados por mais de duas colunas. Então, a posição está totalmente ganha. Peão por peão, peão por peão, c5 e c4. E olhem só, é um final de bispo de cores opostas. A gente tem... São peões de vantagem, mas o peão de c3, na verdade, não importa, ou pouco importa nessa posição. Eu estou ganhando pela separação dos peões. Então, rei b4, c3. E, bom, importante é colocar as peças na melhor forma possível. Então, rapidamente, bispo a4, esse bispo vai para c2 ou para b3. E agora vamos providenciar o avanço dos peões. Rei e6, bispo c2. Logicamente, temos que defender o peão. Rei e d5. E agora, qual é o plano? Simples. Quando vocês tenham esse tipo de posições, tem que aprender que o plano é o seguinte. Você vai tentar forçar o rei a defender um dos dois lados. Ou o rei defende na ala do rei, ou seja, defende o peão de g, ou ele defende o peão de a. Quando ele vai para o peão de a, você automaticamente vai para g. Quando ele vai para cá, aí você vai para o lado contrário. Sempre para vencer esse erro método. É a forma de vencer. Então, rei de b5, jogou bispo d4. Avançamos o peão. Temos que avançar o peão. E agora, estamos enfrentando um pequeno problema. Eu não posso avançar o peão. E depois que eu cheguei ao peão de a6, também não posso fazer nada. Então, podemos ver também que o rei dele, em d5, não me deixa passar, e que o bispo defende tudo. Então, é simplesmente fazer alguns lances de espera. Por exemplo, ele jogou rei de d6, bispo b1, cheque em b3, e cheguei na mesma posição, só que é o turno do meu adversário. Então, eu passei a vez para o meu adversário, e agora, ele tem um pequeno problema. se o bispo vai para a ala do rei, se o bispo vai para a ala do rei, meu rei sobe e eu venço. Se o bispo vai para a ala da diagonal, eu posso avançar e venço. Se o rei vai para a ala do rei, eu posso entrar na ala dama. E se o rei vai para a ala da dama, que foi o que aconteceu na partida, então, é suficiente ir com o meu rei para a ala do rei. rei c4, bispo g7, rei f5. Logicamente, me favorece também que o peão não é de canto frio, né? Com o peão de canto frio, eu não teria como vencer. E agora, simplesmente, bispo c2. Mais uma vez, a mesma ideia. Bispo f5, se o rei vai para e, eu vou para c, e se o rei vai para c, então, eu vou para e. Sempre do lado contrário do rei do meu adversário. E com isso, você consegue vencer. a partida. Então, gente, eu espero que tenha gostado desse final. Na primeira partida, a partida de rei, vimos algumas coisas que realmente atrapalharam o jogo dele, desde a abertura, a escolha, talvez, errada de abertura. Mas, entendemos também que quando temos oportunidade, temos que aproveitar. Temos que aproveitar. Não podemos deixar, quando ameaçam nossas peças, que nosso adversário, não sei, ameaçar as peças do nosso adversário, isso quase sempre está errado. E bom, este final que eu queria mostrar é bem interessante, porque é um final de Bispo de Cores Opostas, que teoricamente deveria ser empate, mas não foi. Então, gente, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. um grande abraço para todos aí, um bom descanso aí, e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Então, se cuidem aí, abraço para todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.